Morreu na noite desta terça o zagueiro Juan Esquierdo do Nacional do Uruguai. O jogador se sentiu mal durante o jogo contra o São Paulo na última quinta-feira pela Libertadores no estádio Morumbis. Depois de cair no gramado, ele foi socorrido às pressas e levado ao hospital Albert Einstein, onde foi internado na UTI, sedado, depois de sofrer uma arritmia cardíaca. Segundo a instituição, Esquierdo ainda sofreu uma parada cardíaca e ficou respirando por aparelhos. Após quadro estável, o boletim médico do domingo informou que o atleta de 27 anos havia tido uma piora que o colocou em estado crítico com progressão do comprometimento cerebral. No fim da noite de terça, o Nacional comunicou o falecimento do jogador. Clubes do Brasil, como Palmeiras, Atlético, São Paulo e Cruzeiro, lamentaram a morte do zagueiro. Ele deixa a esposa, uma filha de dois anos e um filho recém-nascido. Segundo o secretário nacional de esporte do Uruguai, Sebastião Balzá, Em entrevista à rádio Carve Deportiva, Esquierdo teve detectada uma arritmia há 10 anos quando fazia parte do elenco do Atlético Cerro.